Salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a LNMC e eu sou a Larissa Guedes. Larissa é lenta, tá, gente? Fala alto, mulher! Tu é quem? Larissa, Guedes, 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 Guedeszinha! E hoje nós vamos reagir a um som que se chama Final de Semana, a Brux. Novamente aqui, eu ouvi a primeira música dele lá, que eu gostei bastante, resolvi agora reagir a outra, né? E eu não sei se essa tá tão boa quanto a outra, mas vamos ver juntinho aqui, eu e você. Se você já viu, vem comigo. Se você não ouviu, vem aqui de novo. E é isso, gente. Sem mais, e vamos pro vídeo. É um lírico. Já falei que é só um, você quer pra não gamar? Todo final de semana você quer ligar? Todo dia tem massagem no meu celular? Já falei que é só um, você quer pra não gamar? Final de semana, não para de me ligar Fala que me ama, já falei pra não gamar Vem pra minha cama, hoje eu vou te dar um chá Não se apaixona, hoje eu quero causar Final de semana, não para de me ligar Fala que me ama, já falei pra não gamar Vem pra minha cama, hoje eu vou te dar um chá Não se apaixona, hoje eu quero causar Você com as amigas no baile, eu sei, você quer ligar Ficou com saudade da foda, mas você não quer falar Me manda foto toda hora, ela quer me provocar Me diz aonde você tá, tô indo aí te buscar Gato já tô pra chegar, abandonei os amigos no bar Só de lembrar nessa faixa privada, é cheio de loucura, eu não vou recusar Olha o reboladão que você dá, menina safada, eu não posso negar Culpa da sua cara de safada, que me deixa louco e me faz te ligar Todo final de semana você quer ligar Todo dia tem mensagem no meu celular Já falei que é só um lance que é pra não gamar Todo final de semana você quer ligar Todo dia tem mensagem no meu celular Já falei que é só um lance que é pra não gamar Todo final de semana você quer ligar Todo dia tem mensagem no meu celular Já falei que é só um lance que é pra não gamar Todo final de semana você quer ligar Todo dia tem mensagem no meu celular Já falei que é só um lance que é pra não gamar Caralho Vamos comentar um pouquinho sobre esse solo Porra Eu adorei gente, que isso Começou com a menina lá com mó vozeirão Aí ela toda parecida Tô parecendo até Larissa né Toda desimpedida O cara ligando pra ela várias vezes Pra você não ligar porque eu não quero nada com você E a parte dele que ele responde também Fala não sei o que lá Você já olha com essa cara de safada Tá bebendo com os amigos Aí desligou e ó Bebendo com os amigos da pop Foi tomar o chá que ela falou que ela ia dar Entendeu? Nossa eu gostei de verdade esse som De qualquer playlist esse Ah tá suplindo ele cada vez mais Mas ela é bonita dele também De verdade? Nossa e ficou tipo E essa música é aquela que a gente escuta Fica na cabeça E ficou um mix assim da voz dele Que a voz dela é bem docinha E do nada entra a voz dele mais grave assim Bonitona Que tipo mano a voz dele é muito bonita de verdade Gostei Vale a pena O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários se você não conhecia Tem um link aqui na descrição Entendeu? Corre lá É a Brooke Final de semana esse som dele Fechou? Então gente Corre lá Confere Segue aqui no Instagram Segue lá Pra sempre que tiver vídeo novo Vocês saberem aqui Entendeu? E é isso gente Gostei muito desse som Estou esperando por mais som Espero fazer mais react Desses sons aqui Acho que esse som aqui merece um clipe Você não acha? Eu acho que esse som aqui merece um clipe Porque tá muito gostosinho de ouvir Aquele som que fica na cabeça Fechou? Então é isso gente Tamo junto de mais E até o próximo vídeo do canal Tchau Tchau